Diretamente aí, então, dos bastidores aí do estúdio do nosso amigo Fábio Nunes, Lucas e Gustavo. A gente vai fazer uma música pra vocês, é a música que tá saindo no nosso CD, né Gustavo? Com certeza. Armadilha do Destino. Simula lá, sim, vai. Faz muito tempo que eu estou vazio, minha culpa é minha, vou estar tão ruim. Eu te enganei, você tinha razão, fui um inconsequente sem coração. E agora, me diz o que fazer para tirar de dentro do peito a paixão que me devore agora. Enquanto eu me ver, eu vou lutar para fazer o seu amor bater na porta. Eu não consigo nem tirar da minha vida e muito menos deixar de te amar. Hoje o destino preparou uma armadilha, eu feito bom e fui acreditar. Eu não consigo nem tirar da minha vida e muito menos deixar de te amar. Hoje o destino preparou uma armadilha, eu feito bom e fui acreditar. Faz muito tempo que eu estou vazio, minha culpa é minha, vou estar tão ruim. Eu te enganei, você tinha razão, fui um inconsequente sem coração. E agora, me diz o que fazer para tirar de dentro do peito a paixão que me devore agora. Enquanto eu me ver, eu vou lutar para fazer o seu amor bater na porta. Eu não consigo nem tirar da minha vida e muito menos deixar de te amar. Hoje o destino preparou uma armadilha, eu feito bom e fui acreditar. Valeu, gente! Valeu!